O Fluminense precisou oxigenar sua saída de bola, muito calor durante o jogo. E você opta por Luke Casares na primeira vestida, mesmo tendo John Kennedy e John Arias no banco, que acabaram entrando depois e dando uma cara nova ao time. Gostaria que você explicasse a opção e se as alterações não poderiam ter sido feitas antes. Boa noite a todos. Na verdade, quase que respondeu a minha pergunta, que quando ele falou que a gente precisava oxigenar a nossa saída de bola, a gente optou por homem de dentro, até para tirar um pouquinho o William Corrêa do jogo, que a gente conhece o adversário. Ele começou a controlar um pouco o jogo, por isso que a gente optou por colocar um 10, um cara de dentro que fizesse isso. E o Casares começou a tirar ele do jogo e empurrar ele para o campo dele. O Lucas foi a questão, entrou no lateral direito, o João Lucas com muita força, com muita imposição ali do lado. E o Lucas faz muito bem ali no corredor. A gente tentou evitar essa subida do adversário. Depois a gente aproveitou e colocou o John Arias para também controlar o jogo junto com o Casares, a gente ter mais a posse, a gente jogar mais no campo adversário. E o John para fazer esses movimentos que ele muito gosta de fazer, que ele sabe fazer de profundidade, para a gente tentar o gol do adversário. Próxima pergunta foi o Thiago Lima, do GE. Boa noite, Marcão. O que deu errado hoje em sua visão é porque o Calegari não teve sequência depois da grande atuação que teve contra o São Paulo. Boa noite, Thiago. Na verdade, o Samuel vinha com muito jogo, com muita minutagem. E a gente optou em jogar com o Calegari. Ele foi bem, respondeu. E a gente tem certeza que mais à frente, aquele que a gente precisar, que está no grupo, está no elenco, a gente vai optar por colocá-lo, não só ele. Hoje a gente teve a oportunidade de colocar o Marlon também, que vinha treinando bem, esperando a oportunidade. E assim vai. A gente está com um grupo muito coeso, um grupo muito igual. E cada um buscando a sua oportunidade. E aquele que tiver o momento, o melhor momento, a gente vai optar e tentar fazer o melhor pela nossa equipe. O próximo a perguntar foi o Caio Lóis, do UOL. Marcão, o tema é repetitivo porque assim vem sendo nossos jogos. Assim vem sendo nos jogos. Depois de abrir 2x0, o Fluminense cometeu mais um pênalti, o 16º no jogo, e complicou a partida. No segundo tempo, o lance do gol do empate do Piavá, a defesa não cortou, e o Samuel Xavier, que cometeu o pênalti, virou as costas para o lance. Com o tempo entre os jogos, o que é possível corrigir no posicionamento para parar de sofrer gols bobos? E você pensa em modificar alguma peça na defesa? Os detalhes realmente, Caio, foi um... Perdemos esse jogo no detalhe, empatamos esse jogo no detalhe. Era um jogo que a gente sabia que ele joga muito bola dentro da área. A gente tinha que fechar ali o nosso funil. Os detalhes hoje jogaram contra. Continuar trabalhando, fomos sim prudentes. No primeiro momento, a gente estava com o jogo controlado. Conversar, trabalhar. Esses detalhes que aconteceu do jogo, o gol que aconteceu, a gente corrigir durante a semana para que não aconteça. E desde o momento que a gente consiga fazer o gol, que é tanto difícil, a gente consiga controlar o jogo, a gente consiga jogar no campo adversário. Acho que hoje no jogo, mesmo com 2x1, a gente tinha o controle do jogo, a gente foi fazendo as mudanças e a equipe começou a responder para frente. A gente queria tirar um pouquinho, realmente, a nossa equipe lá de trás. Por isso que a gente optou por essas mudanças, para a gente fazer uma marcação mais à frente. Os meninos que entraram, entraram respondendo bem. Tivemos algumas chances também, mesmo tomando o gol de empate. Aquele penúltimo passe, em alguns momentos, a gente não concluiu em finalizações, mas são detalhes para serem corrigidos. A gente queria sair daqui com esses três pontos, até pelo momento, pelo placar que a gente saiu na frente. E a gente cedeu o empate, mas a gente sempre fala buscar regularidade nesse campeonato. Se fosse de um momento diferente, o Cuiabá tivesse feito dois gols e a gente tivesse empatado, a gente ia comemorar esse ponto. É lógico que a gente não quer isso. A gente quer sempre jogar para frente, buscar os melhores resultados, buscar as vitórias. Mas hoje aconteceu, o detalhe foi e pesou contra a nossa equipe. A próxima pergunta foi ao Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Qual o critério que você usou para a entrada de Casares no jogo de hoje? O critério que a gente já tinha feito nos jogos passados. A gente precisava do meia para anular aquele jogador que entrou da equipe do Cuiabá. E ele realmente fez o que a gente pediu. Vem treinando bem, está procurando espaço. E a gente entendeu que no momento que ele entrou, a gente conseguiu adiantar a nossa equipe e a gente conseguiu controlar mais o jogo. E esse foi o critério que a gente teve. Depois entrou o John Harris, entrou o John Kennedy. Conseguimos também pressionar a equipe dele lá em cima. E o pouco também a gente não consegue fazer o terceiro gol. Para finalizar, Gabriel Alvarado, já estupolou. Marcão, mais uma vez o Fluminense caiu de produção no segundo tempo. Você atribuiu isso à falta de opções no banco, para erros na leiteira do jogo ou outro fator? Cara, assim, a gente sabia que jogar aqui com o Cuiabá, eles estão as cinco partidas também sem perder e buscando resultados positivos. A gente sabia que de uma forma eles iam nos agredir. É lógico que no momento que a gente sentiu que a equipe baixou um pouquinho de produção física, que é muito quente, é muito calor, a gente tentou oxigenar a nossa equipe. Colocamos o Luca, colocamos o Cazares, colocamos o John, o John Harris, colocamos o John Kennedy. Conseguimos adiantar, eu acho que foi um jogo igual. Apesar do gol que eles fizeram, eles tiveram poucas, concluíram poucas em gols, conseguiram fazer isso de uma média a longa distância. Colocamos o Marlon também na hora que o Danilo baixou. Então, realmente foi um jogo equilibrado, foram as duas equipes buscando, sempre o gol. É lógico que pelo que a nossa equipe construiu no primeiro tempo, a gente lamenta o resultado no final. Assim, a gente tem que levar um ponto importante para casa e buscar a nossa regularidade que a gente tanto pede. É lógico que teve um momento do... A gente não pode deixar de falar sobre o lance interpretativo do Ramon. Acho que ele já fez isso com a nossa equipe lá no jogo do Rio, no Ceará. Que é interpretativo por ele também. Agora hoje de novo, então, onde o jogador estava deitado. A gente tem uma foto importante que o Walter falou que não tinha visto o lance. Dá para ver claramente aí na foto que ele estava vendo a bola. É que realmente o Nonato foi bem, surpreendeu, bateu a bola rápida. Que praticamente definiu o jogo para a gente. Mas a gente lamenta também por isso. Vamos continuar trabalhando para que nas próximas partidas a gente minimize os nossos erros. E conseguimos, domingo, fazer um grande jogo e somar três pontos. A gente finaliza assim a entrevista coletiva do técnico Marcon. Muito obrigado a todos.